Olá, investidores, muito bom dia. Hoje, dia 27 de abril de 2017, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clia Corretora. Hoje, o índice futuro já aberto aponta para uma alta na abertura do Ibovespa de aproximadamente 0,69%, ou seja, nós provavelmente teremos uma abertura positiva do mercado, isso é importante, daqui a pouco eu já falo, enquanto aí o dólar cai 0,35. A gente tem o mundo inteiro trabalhando perto da estabilidade, o futuro americano subindo 0,10, em compensação as commodities caindo, o minério de ferro caiu pouco, menos de 0,5%, mais o petróleo cai bastante, 2% de queda no petróleo. E mesmo assim, o índice futuro subindo 0,70, parte por conta ontem da aprovação da reforma trabalhista, e é difícil até entender, antes da abertura do índice futuro, como é que o mercado reagiria a isso, porque apesar de ter sido aprovada a reforma trabalhista, foi com número de votos inferior ao que todo mundo imaginava, ou seja, para passar a próxima reforma, que na minha opinião é a mais importante, que é a reforma da previdência, vai ser necessário muito mais discussão, muito mais conversa, muito mais de jogo político, não vai ser tão fácil como já se imaginou um dia. Mas, enfim, a reforma trabalhista foi aprovada, então é um passo importante que os investidores entendiam como importante, que foi dado, enfim, vamos torcer aí para que esse sentimento inicial de que a coisa é para alta, que é o que a gente tem no índice futuro, permaneça durante todo o pregão. Outra coisa impactante para hoje é que vários balanços começaram a sair, principalmente hoje, mais especificamente, o mais importante é o de Vale, que, quer dizer, o balanço não é olhar quanto lucrou, se fosse olhar quanto lucrou, a Vale subiria um monte hoje, mas é quanto que os analistas esperavam que a Vale teria de lucro, qual seria o EBITDA, enfim, como é que foi a geração de caixa e tudo mais. Esses números vieram um pouco abaixo do que a média dos analistas esperavam, perfeito? Então, mas foi tão pouco que é meio que dá para a gente falar que não saiu muito da linha do que o mercado esperava. Então, a gente precisa ficar bem atento aí com a abertura de Vale, porque realmente eu entendo aí que pode ser que ela tenha alguma dificuldade. Nós fizemos lá na sala de análise da Crier uma operação day trade em Vale, na quinta-feira, se não me engano, na segunda-feira, quando ela deu a primeira subida, a gente está bem posicionado com o stop aí por perto, então o pessoal precisa ficar atento, porque se ela tiver alguma dificuldade por conta desse balanço, tomara que não tenha, tomara que o mercado entenda isso aí como um bom balanço e que ela já amanheça aí acima dos 27, mas se tivermos alguma dificuldade com esse balanço, precisa ficar atento ao ponto de 26,50, abaixo disso a Vale fica menos interessante para manter uma compra, perfeito? Bom, fora isso, o Ibovespa continua em consolidação, vamos lá para o gráfico, está até chato, todo dia eu venho aqui falar a mesma coisa para você, mas o gráfico não muda, então ele aí continua trabalhando entre pontos de suporte e resistência, resistência em 66,100 e suporte aqui na casa dos 62,400, está certo? Ah, e André, e qual seria esse ponto no índice futuro e tal? Eu já até coloquei aqui, porque como o índice futuro é um negócio esquisito, porque ele acumula taxa de juros a cada vencimento e aí um número, um topo anterior importante no gráfico do Ibovespa de um mês e meio atrás, já não é a mesma coisa no índice futuro, porque ele se desloca por conta desse acúmulo de juros aí a cada vencimento, né? Então, o ponto que seria o rompimento do Ibovespa daquela região de resistência é essa região aqui de 66,900, tá ok? Até chegar lá, o índice futuro ainda tem uma resistência, né? Foi a máxima de ontem, olha, não sei se vocês perceberam, a máxima de ontem foi exatamente esse topo anterior aqui. Então, esse é o primeiro ponto de resistência, né? Só dá para a gente começar a falar, poxa vida, parece que vai romper esse negócio, vai ficar bonito, se a gente ganhar força e superar essa região de 66,900. Ontem, né, num determinado momento do dia, parecia que este ponto do Ibovespa iria ser rompido para cima, porque alguns ativos, que são os ativos mais representativos para o Ibovespa, como Itube, romperam, chegaram a romper essa região de resistência, mas voltaram a fecharam dentro dela ainda. Então, é importante que Itube, é importante que BBDC4, que é uma que a gente também comentou aqui com vocês, que tinha uma cara feia para caramba semana passada, se recuperou essa semana, é importante que esses ativos aí continuem com força, continuem subindo para trazer o Ibovespa para cima. A gente nem é, como o mercado fala, Zé Comprinha, né? A gente nem precisa que o mercado suba, a gente precisa que o mercado se mexa, tá? Eu gostaria que fosse para cima, porque, poxa vida, provavelmente Ibovespa indo para cima é o país se recuperando de forma mais fácil, as questões políticas se resolvendo, é mais emprego, mais dinheiro no bolso do brasileiro e eu entendo que para cima tem muito mais o que ganhar nas operações de swing 3 do que para baixo, tá certo? Mas se vier para baixo também, infelizmente vai ser, sei lá, o contrário de tudo isso que eu falei, né? Ou porque a política ficou mais enrolada, porque a recuperação econômica não veio. Mas, enfim, o que a gente pode fazer aqui, nós que somos especuladores de curto prazo, é tentar trabalhar também com eventual queda. Por enquanto, depois desse começo de semana em que a gente ganhou força, está mais fácil de romper para cima. Então, estou torcendo para que o mercado suba, rompa esse ponto de resistência e aí é pé no chão, saber se posicionar, pegar início de movimento e vamos ver lá o tamanho que vai ter essa onda, perfeito? Bom, agora eu vou responder as perguntas de vocês. Vou começar aqui com o Pedro, que está comprado em BR e PR3, Pedro. É um ativo de um setor que tem tudo para explodir até um pouco mais do que já explodiu aí nos últimos momentos. A gente teve uma subida bem forte antes de janeiro e fevereiro do papel. Agora, está vendo essa linha passando aqui em cima, né? O que será isso? Essas linhas nunca estão no meu gráfico à toa, elas sempre têm um motivo. E é exatamente uma linha de tendência, coisa que eu respeito bastante, uma linha de tendência que está prestes a ser rompida. Então, você está comprado, mas ela está em um ponto de resistência. Isso é algum tipo de problema. É um problema até essa resistência rompida. Na hora que romper 9,60, acima de 9,60, 9,62, ela fica simplesmente fantástica aí, estar posicionada nesse papel. O que eu faria com o papel prós de resistência é ter o stop curto. Por exemplo, abaixo de 9,25. Bateu aqui, você cai fora, espera romper essa linha para você pensar em entrar de novo. E se foi embora a partir daí, está tudo lindo. É bem bonita a posição. Bom dia, o Diogo está comprado em UsiMina 5. Poxa vida, Diogo, é tão difícil, né? Porque comprado em ativo em tendência de baixa é muito mais difícil. Principalmente no momento em que você tem um monte de ativo em tendência de alta, tá certo? Então, o gráfico, vamos começar olhando esse gráfico diário aqui, né? O gráfico diário tem tendência de baixa. Qualquer momento aqui, esse ponto vai ser um ponto de resistência. Ah, André, eu opero o gráfico de 60. Então, cara, teu stop está aqui no fundo, o alvo está aqui pertinho, você tem que saber que como o gráfico diário tem resistência, não deve, ou pelo menos não é provável que suba muito mais do que na região de médias móveis. E se fizer isso, está tudo ok, tá certo? Pô, André, chegou aqui no 4,40, não quero sair. Vai subir no teu stop para que se por acaso voltar para testar esse fundo aí do gráfico de diário, você sai o mais rápido possível da operação, tá ok? Comprado em Sled, Sled 4, poxa vida, né? Eu não sei porque vocês gostam dessas ações sem liquidez. É complicado, João. Quando dá certo, até bom, né? Porque vai que nem foguete, porque não tem ninguém para, não tem volume. Mas na hora que isso aqui volta, cara, não tem ninguém para você vender. Então, tem que tomar bastante cuidado com essa questão, tá? Ela está no ponto de resistência, aqui perto dos R$6,00. Stop gráfico aqui abaixo dos R$5,18. E observa bastante se no ponto que você vai colocar stop tem realmente como sair da operação, tá? Vamos lá. O Leonardo está comprado em Agabor 3. Vamos lá, Elbor, né? Bom, Elbor é um do setor aí, é um ativo um pouco mais complexo do que Zetec, do que Cirela, do que MRV, porque tem também, primeiro, um preço mais difícil de você encontrar gerenciamento de risco, né? Quanto mais baixo esse ativo, mais difícil é você conseguir stops baratos, enfim, tá certo? Mas é um gráfico bonito, tá? Eu, se tivesse posicionado no papel, teria um stop ou abaixo de R$2,42, se fosse um cara que gostasse do fundo de R$60 para colocar o stop, ou até mesmo abaixo de R$2,35, se gostasse do stop abaixo do gráfico diário. Tem a resistência aqui nesse ponto de R$2,68, acima disso ela fica bonita aí para subir, tá? O Luiz Munhoz está comprado em Embraer. Então, Luiz, nós temos operações opostas, né? Você está comprado em Embraer e eu tenho uma operação, uma indicação de venda em Embraer, né? A gente fez uma indicação de venda quando ela rompeu R$17,17. A operação vai muito bem, por sinal, né? Ela não para de cair. E eu não sei o que te falar, porque eu não consigo entender uma compra de um ativo que está em tendência de baixa como a Embraer, né? Realmente não sei. Eu acho que a única coisa é que você tem que... Bom, coloca no gráfico para ver aí. Percebe que esse movimento é de queda, né? Que ela está caindo ao longo do tempo, né? Então, eu não posso entender o que motivou essa compra e nem sei te dizer assim, sei lá, o próximo ponto de stop é só estar aqui, em R$14,63. É o único lugar que graficamente dá para falar em segurar o papel. Então, o stop seria, de repente, abaixo disso, tá? Agora, a minha pergunta, assim, que às vezes eu faço quando vejo isso, só tem mais gente falando que está comprado em Embraer, né? É que, poxa, neste momento em que o mercado deu uma parada e está tentando ganhar força de novo, tem tanta coisa em ponto de bala para subir, tem tanto ativo que já está em tendência de alta, por que insistir em ficar em uma ação que tem tendência de baixa focada em compra, né? Isso que eu não consigo entender. E talvez seja porque lá fora, quando o preço de algum produto cai, né? Você acha que está barato, né? Puxa, aquele carro lá custava não sei quanto, agora está R$1.000 a menos, então está barato. É diferente na Bolsa. Na Bolsa, o preço em queda significa tendência de baixa. E na tendência de baixa, a tendência é que continue a cair. Mesma coisa na tendência de alta. É a tendência que continue a subir. Então, é muito melhor, cara, você ficar atento, neste momento, para os ativos que já têm tendência de alta. Talvez não porque está esticado lá em cima, mas porque está no início de um movimento de alta. Do que ficar aí pensando em comprar Embraer, Usimina, CSNA e todos esses ativos que ou estão caindo sem parar ou estão vivendo apenas um repique. De repente, é muito mais fácil ficar de olho nos ativos que já estão em tendência. Vamos lá. Comprado em Sambi 11. Puts, é a mesma coisa, né? Assim, eu continuo sem entender. Tem tanto banco que pode ficar bonito, né, cara? Por que a gente vai estar comprando um ativo que está em tendência de baixa? Se o cara deu sorte de acertar o fundo, que é a coisa mais difícil do mundo, quer dizer, é impossível fazer isso no longo prazo, até ok, né? Mas você perde tanto, estopa tantas vezes antes de acertar esse fundo que acaba não valendo a pena. Então, é a mesma coisa de sempre. Saia o mais rápido possível, porque a tendência é de baixa, portanto, a tendência é que caia. Coloque seu stop curto, né? E assim que sair da operação, dá uma olhada, tem aí uns 4, 5 bancos aí que estão em tendência de alta já numa condição bem bonita de repente acima de um determinado ponto voltar a subir, tá? Vamos lá. Comprada em lojas Renner, LREM3. Bom, lojas Renner é um ativo que está em tendência de alta já faz bastante tempo, soltou o balanço dela ontem, o mercado não gostou nada. Eu entendo que quem está posicionado no papel, tem stop aqui nesse ponto. Tá vendo? Aí perdeu aí os 28,50 de repente, tá? Vale a pena cair fora da operação e parabéns pela operação, né? Num mercado difícil como foi o dos últimos momentos, né? Você conseguir acertar um ativo em tendência de alta como esse não é uma coisa tão simples, tá? O Tássio está querendo comprar MYPK3. Puxa vida, melhorou aqui. Agora não é mais querer comprar ativo ou comprada em ativo em tendência de baixa, né? É um ativo que está em tendência de alta, pelo menos, né? Bom, MYPK3, o ponto de compra dela é exatamente onde ela parou. O stop aqui é abaixo aí de R$14,99. Não é um ativo fácil de se comprar. Eu vou te explicar por quê. Observe o tamanho das ondas de tendência dela, né? São ondas muito curtas, né? Sei lá, é 5%, 6% só de alta. Tá vendo? E depois uma grande correção. Então, não é um trade fácil, né? Mas os pontos aí de eventuais compras são esses, tá? Vamos lá, beleza. André, você é um dos primeiros aí nos últimos um mês e meio que me pergunta de venda de CEMIG. Olha que legal, né? É isso aí, CEMIG está em tendência de baixa. Não tem por que a gente ficar focado em compra. É igual a Embraer, igual as outras que estão caindo, né? Perfeito. Pode até, a partir de hoje, voltar a subir e romper topo. Mas a tendência não é essa, né? Então, ó, CEMIG perdeu fundo aqui nessa região, tá certo? Tem um topo aqui em R$9,75. Acima disso seria exatamente o stop da operação, tá certo? A única coisa que vale a pena observar, e vale muito a pena observar, André, é que se o Ibovespa romper aquela região de R$66,100 e vier para uma outra perna de alta, putz, esquece de venda. Aí é ficar focado na compra, porque, primeiro, a tendência vai ser que você, os ativos na compra, deslanchem com muito mais facilidade. E outra coisa, quando o mercado começa a subir com força, até quem está em tendência de baixa sobe. Às vezes sobe forte, né? Porque está o papel amassado, a perspectiva é ruim, de repente vem alguma coisa boa, aquele é o primeiro a recuperar. Então, só ficar atento, porque eu acho que as vendas, né? A gente tem algumas vendas que a gente falou nas últimas semanas, a Embraera é uma delas, a Pomo 4 é uma delas. Elas, a partir do momento que o Ibovespa romper aquela região, elas precisam ser encerradas. Então, é só ficar atento em relação a isso, tá ok? Vamos lá, tem muita gente comprada em Mafrig, vamos falar aqui de Mafrig 3. Vamos lá? Então, beleza, o ativo conseguiu reverter tendência, no início de movimento era um trade fácil, agora é complicado porque ficou grande o risco, né? E aqui é só pensar em stop, né? E olha que problemão que vocês arrumaram, né? Que problema bom de resolver. O fundo dela no diário e até nos 60 ainda está aqui, não dá para manter esse stop nesse ponto. Então, o problema é subir rápido demais, não deixa fundo, não para de subir. Esse é um problema que todo mundo quer resolver nas suas operações. Quando faz isso, cara, eu escolho um ponto pensando em gerenciamento de risco somente, tá? Poxa vida, subiu rápido, eu não quero manter meu stop lá embaixo, então o que eu posso fazer? Pô, eu posso vir aqui e colocar um stop no meio do caminho, por exemplo, em 6,47. Então, eu acho que esse ponto aí já seria um bom ponto de gerenciamento de risco, tá? Vamos lá, depois, parque 3. O Benedito está comprado em parque 3. Põe bem, Benedito. Vamos esperar esse gráfico que eu não lembro ele de cabeça, né? Quando eu lembro, enquanto o gráfico vai atualizando, eu já vou falando. Mas agora já está aqui na tela, está um gráfico bonito. Você está comprado, ótimo, né? A tendência realmente é de alta, né? É aquela história, ao invés de ter passado os últimos 30 dias tentando achar o fundo de Braher, é muito mais fácil aqui você estar surfando a tendência de alta do ativo, que já está em tendência de alta, né? Aqui tem um problema não igual de Mafrig, mas ainda um problema, né? O stop ficou longe, ficou aqui abaixo de 17,27. Talvez valha a pena de você pensar em um ponto intermediário para colocar esse stop. Por exemplo, aqui, abaixo de 17,97 reais, tá ok? Vamos lá. Vale a pena entrar em Usiminas ainda e CSNA? Então, CSNA, a pergunta é se vale a pena entrar. Ainda. E eu vou entender se ainda, como será que dá para fazer outra venda, né? Porque eu me lembro da última operação que eu sugeri para vocês aqui, ó. Foi quando ela perdeu essa linha de tendência. O ponto era 10,24, né? Era o rompimento do fundo. A gente fez a venda aqui em CSNA que chegou no alvo. Então, eu vou entender se ainda, como será que tem outra chance de venda, porque o ativo está claramente em tendência de baixa. Acho que tem. Compra, com certeza, não tem. Pelo menos para a Swing Trade. Você pode ter no gráfico intraday. Aliás, ontem, segunda, terça, a gente falou de algumas compras no day trade para a CSNA que foram muito bonitas. Ela é um ativo que performou muito bem aí nos últimos dias para cima. Mas o movimento aqui é de baixa. Então, tem venda. Então, dá para comprar, dá para fazer uma operação ainda, né? De venda, caso ela pare aqui em algum ponto e faça um pivô de baixa no gráfico de 60. E compra, cara, não tem viés ou não tem nenhum elemento gráfico aqui que indique compra. Então, não tem como falar de compra em CSNA, muito menos de Usiminas. Vale entrar em Usiminas 5? Mesma coisa, né? Se for na venda, vale. Parar de subir, a hora que fizer um pivôzinho, dá para pensar nessa venda. Comprada em Ambev, vamos lá. Vandisson, olha só, Ambev. Eu acho que teve uma compra em Ambev aqui na região do 1770, né? Alguma coisa desse tipo. Enfim, se está comprado em Ambev, eu acho que já vale a pena. É um gráfico, é um gráfico, depois de muito tempo de Ambev feia, né? Ficou aqui um gráfico bonito para Ambev, né? Vamos ver se ela vai ter força para andar. Ela aborta muitos movimentos, né? Mas se você já está comprado nela, de repente, você já pode pensar até no stop um pouco acima aqui, 1789, abaixo desse fundo. E o que parece segurar Ambev é essa região aqui até 1840. Acima disso, ela fica muito bonita. Cria uma alva aqui em 1937, tá? Vamos lá. Estou comprado em BVMF. Qual a indicação? BVMF3. Vamos lá falar de BVMF. Então, BVMF tem uma dificuldade lá nos 20, né? Enquanto ela não romper essa dificuldade. Aliás, olha só, é uma das indicações minhas para essa semana, né? Olha como o 20 é importante. Eu coloquei minha ordem lá nos 20, ó. Se a BVMF passar para cima de 20, tem uma compra. Mas ela não consegue, né? Ela está aí com dificuldade e tal. Se você já está comprado, eu entendo que o ponto de desistir da operação é 1850, tá? Abaixo desse... 1855, perdoe. Abaixo desse ponto aqui fica feio, tá? E para vê-la subir com força, enfim, os 20 reais aí é um ponto importante a ser observado, tá? O Roberto está comprado em BBTG11. Vamos lá falar de BBTG11. Faz tempo que eu não olho esse gráfico também. A gente está falando que alguns bancos têm tendência de alta, que podem ficar interessantes e tal. E BBTG11, por enquanto, Roberto, ainda não é um deles porque falta, por mais que ele tenha se segurado na região das médias, falta um pivô aqui no gráfico de 60. Mas o teu caso já está comprado, né? Eu nem pensaria nesse stop tão longo aqui, Roberto. Ficaria um stop muito, muito longo para operações swing trade. De repente, abaixo dessa média móvel, abaixo de 1775, já pensa no stop. E parece que esse ponto aqui, que foi suporte várias vezes da tendência, agora está funcionando como resistência. Então, para você imaginar um alvo lá perto dos 20, precisa que essa média aqui, que está por volta de 1870, seja rompida. Vamos lá. Como está a Vale 5? Para encerrar, vamos falar de Vale de Petro. Vale 5. Eu vou colocar Vale 5. Eu vou até colocar aqui um gráfico, em vez de ficar aqui, Vale 5. Vamos ver aqui. Um gráfico de 60 minutos aqui de Vale 5. Então, eu vou falar do gráfico diário. Quando atualizar, eu já falo do gráfico de Vale. Então, a Vale 5, você percebe que ela tem um movimento muito curto, mas sempre descendente, está certo? O que ela fez de interessante foi romper uma linha de tendência que vem lá de cima. Eu vou tirar o zoom até aqui, para ficar mais fácil. Romper essa linha de tendência, está certo? Ela rompeu essa linha de tendência, esticou e está voltando. Para a Vale e para voltar a ficar interessante para a compra, o ideal é que ela encontre suporte nessa linha de tendência e volte a subir. Aí a gente vai no Intraday e achar algum tipo de entrada. Eu não gosto ainda de comprar a Vale aqui com o stop lá embaixo de 5%, 6%, 10%. Não acho que seja válido ainda. Então, esse aqui é um tipo de papel que precisa ser trabalhado aí, por enquanto, nos gráficos Intraday. Mas ela se encontrar suporte nessa região de 20,70 é bem importante. Comprada em Petrobras. Vamos lá, Petrobras. Bom, Petrobras é uma das que tem tendência de baixa. Olha só a Petrobras. Ela faz topos e fundos descendentes. Alex, primeiro ponto. Abaixo de 13,57 tem que stopar a operação, independente de onde você comprou. Porque ele vai perder o fundo do gráfico de 60 minutos, pelo menos. E aí a tendência passa a ser de baixa. Quando a tendência é de baixa, é mais provável que caia. Portanto, não tem por que ficar comprado na operação. Ela volta a ficar bonita para a compra só no rompimento dessa linha de tendência. Por volta de R$15,00 é o ponto que ela fala, voltei a ter força, voltei a querer subir. Enfim, o ponto aí que seria o ponto de compra do papel. Tá ok? Bom, pessoal. Índice subindo 0,30. Dólar caindo 0,28. Tomara que essa força só aumente aí com a partir da abertura do pregão. E que a gente, quem sabe, consiga romper aquela região de bastante resistência que temos lá no índice futuro em R$66.350,00 no primeiro momento, depois em R$66.900,00. Para que a gente possa, depois de um mês e meio andando de lado, ter tendência de novo. Tá certo? Eu, durante todo o pregão, vou estar lá na sala de análise da Clear. Para quem é cliente, é só vir aqui nessa aba, né? Que é o Team Clear. E clicar aqui, aqui em sala de análise, estarei eu e o Bo Williams. Aqui na sala dos professores, Rafael Figueiredo e o Igor Rodrigues Luiz. Perfeito? E aqui, para quem não é cliente, é só vir aqui em analistas. No site da Clear, que é clear.com.br. E vir aqui, ó. Trade Room, acesso para não cliente. Você vai clicar aqui e entrar lá. Eu e o Rafael Figueiredo atendemos também. Mesmo quem não é cliente, cria durante todo o pregão. Perfeito? Um abraço a todos, excelente dia de operações. E até amanhã, a partir das 9 da manhã, e mais um Bom Dia Mercado. Tchau, pessoal. Até mais.